Olá, minhas tatósias, tudo bem com vocês? Então eu decidi gravar um vlog pra vocês muito rápido Hoje eu vou pra peça da Bia, Boca Rosa a peça Meu pai tá aqui comigo, que ele é o motorista Sou famoso Então é isso, eu decidi gravar um vlog pra vocês Eu vou filmando pra vocês aí um dia Tá? Um beijo Então, minhas tatósias, eu já cheguei aqui no shopping No teatro, no caso, porque o teatro é dentro do shopping Tô dando a voltinha aqui pra ver como é que é conhecer a área Tô aqui com o meu ingresso na mão, olha que lindo, gente Tô com o esmalte e o pincel da Boca Rosa Oi, amores, já entrei aqui agora Conhecendo quem conhece é uma blogueira também Porque ficar gravando vlogs sozinha não dá Pois é, meu nome é Paula, meu canal é Paula Pereira Pode procurar lá que vocês vão achar, é o primeiro Enquanto eu já acabo gravando um vlog, entendeu? Se envolvendo e tá todo mundo passando aqui Já passou o não, já passou a volta a Bia Que a gente tá aqui assim... O não do seu valor? Ele acabou de passar aqui Então, até assim, a gente tá aqui na atividade Tá muito rápido Vou dar um filmagem pra vocês Oi, amores Oi, amores, todas Obrigada, gente E a maquiagem de hoje é pra você, garginha Que quer ser o top da base Oi, amores Oi, amores álcool Vila Primo, Vila Primo, a eleição da Vila Primo. Vila Primo, Vila Primo. Vila Primo, Vila Primo. Vila Primo, Vila Primo, Vila Primo, Vila Primo. Foi a única coisa que eu fiquei na dúvida Agora é dança Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Muitos anos de vida Muitos anos de vida Bota aqui nos comentários Se vocês gostam de gravar mais vlogs Se inscreve aqui no canal Pra poder acompanhar os próximos vídeos Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau